E agora, já que ele falou tanto, vai continuar falando com o Tá Sabendo! Ó, eu não vou falar pra você entrar lá no meu canal do YouTube e se inscrever. YouTube.com.br tem uma briga que tá dando o que falar. Tem um cantor que tá... Olha, teve um advogado que tá fazendo uma grave acusação contra um cantor. Eu conto toda a história no Thiago Rocha BR. Mas, olha, eu não vou pedir um pix pra você, não. Eu vou falar pra ir pro Catar. Vamos pro Catar? Vamos, vamos, vamos. Você teria coragem? Vamos pro final. Vamos agora? 16 horas de... Não. Olha, viu como ela trocou? Não são 10? 16. Pelo menos? Vamos agora. Vamos agora. Ou, seria muito legal. É que a gente não pensou. Coloca a Bete, a feia aí. Vamos fazer. E nós vamos pro Catar. Vamos? Não, vamos fazer a roda da fofoca de lá. Você já imaginou? Já pensou? A gente na frente do estúdio. Quem tá aí hoje? Gretchen, você tá aqui a correspondente. Tá, não sei o quê. Ah, mas ela tá aqui a correspondente. É, mas... A gente levava o galvão pra lá, sequestraria ele. Fernanda Gentil, agora que tá solta. É, agora que tá solta. Ia dar um caldo. Ia ser bom. E chamava a Neymã pra fazer o churrasco pra gente. Claro. Porque é ela que tá fazendo o churrasquinho. Mas achei legal, né? Porque ela teria grana pra conhecer os melhores restaurantes do Catar, os mais sofisticados. É um dos países mais ricos do mundo. Não. Ela foi bem brasileira na escolha. Churrasquinho, cerveja, aquelas coisas todas lá. Olha lá. E não é um churrasquinho, vamos dizer, que é um padrão aquele... Com ambos o negócio. Um negócio simplão. Simplão mesmo. Simplão. Eu adoro o vapaça. Nossa, eu odeio o vapaça. Eu adoro o vapaça. Amo, amo. Adoro. Eu colocaria o vapaça no feijão, na carne. Creca, nossa. Tudo. No arroz eu já coloco. Mas olha, na farofa. É uma beleza. É, no final de ano que eu não dudei arroz com pastas, eu amo. Pode me chamar. É que era o meu humor quando ela ficou prato com uma pastas. Todos os panetones que eu comei, eu vou pegar assim na Sônia. Vou pegar, colocar aqui no potinho. Eu amo. No final do dia. Sônia, olha lá que prazer. Oi, arroz. Não, isso daí eu acho que é farofa. Farofa. É uma farofa mesmo. Farofa tem que ter uma linguicinha. Mas eu já gostei da dona... Da Neymã. É, também gostei da Neymã, viu? É por isso mesmo. Olha, animada. Aí tem gente maldosa perguntando se ela tava dançando com a música do Tiago Ramos. Não, não tá. Não é isso. Porque o Tiago Ramos... É, o Tiago Ramos, ele vai ser cantor agora, se você não tá sabendo dessa história. Ah, é essa que ela tá animada? É, essa é a sua novidade? É, essa é a novidade. E aí o Tiago Ramos, ele colocou um spoiler na internet só pra dar um gostinho. Pra pros fãs, aquela coisa toda, movimentar pra baixar o seu... Ele cantando já? É, cantando. Ele cantando. É ele com o DJ Hunter. E aí, em breve, ele falou que é dia 7 de... Anote você. Estamos no dia 2. Dia 7 de dezembro, teremos Tiago Ramos cantando para o deleite da Neymã. Pra ela sambar desse jeito. Tchau.